Você já ouviu falar no método de engraxar coturnos que se utiliza a graxa e vela? Hoje nós vamos ensinar como você engraxar o seu coturno no padrão EB, no padrão do Exército Brasileiro, Polícia, o que for. Se você engraxar o seu coturno dessa forma, ele vai ficar padrão e você vai estar dentro das normas. Fica aí porque tá muito interessante. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Desbrava Tubi. E hoje nós vamos falar sobre engraxar coturnos. E não vai ser só isso, tá? Eu vou dar uma dica de como fazer no padrão mesmo, o jeito certo que a galera precisa fazer no EB e tudo mais. Vou dar dica de como fazer isso de forma mais rápida, mais simples, mais fácil, mais ágil e tudo mais. E além disso, eu ainda vou ensinar como você faz para resolver os problemas dos couros aveludados, aquele couro Nobook, porque o padrão normal é o couro liso. Mas e o couro que tem aquela aveludada? Como é que faz? É com graxa? Não! Vou explicar para vocês como é que faz para resolver esses casos aqui. Então fica até o final porque o vídeo hoje está sensacional. Mas antes da gente falar, por favor, se você está no canal e não está inscrito, a gente tem muita coisa legal. Sobrevivência, aventura, airsoft, tem muita coisa legal. O link está aqui embaixo. É só você clicar no botãozinho vermelho. Clica no sininho para ativar as notificações também. Já deixa a curtida logo no começo, já dá aquela fortalecida, ajuda a gente aí. Deixa seus comentários também. Siga a gente no Instagram, arroba Desbrava Tube. Muita coisa dos bastidores, a gente posta lá, tá bom? E por último e não menos importante, os membros do canal têm muitas vantagens. Participe do grupo do Telegram exclusivo, assiste os vídeos primeiro. Esse vídeo aqui, por exemplo, eles viram primeiro que você. Por quê? Porque eles são membros do canal. E também tem descontos especiais nas lojas e tem várias outras vantagens. Clica aqui embaixo, seja membro e aproveite, tá bom? Vamos para o vídeo que é o que você quer ver. Então vamos aos equipamentos que você vai precisar para fazer aquela engraxada padrão. Ou seja, os ingredientes do nosso bolo aqui, né? Eu vou utilizar uma pequena escova de dente velha para espalhar, mas você pode usar um paninho também. Faça como você quiser, tá? Uma vela, certo? Um isqueiro da marca Se Torna Um Membro do Canal. Tem a graxa da marca Seja Membro do Canal. Ou o isqueiro ou o fósforo também apoia o desbrava-tube. E a famosa escova Paga-Nós, tá? Essa escova aqui é para sapato, tá, pessoal? Não pode ser aquela escova de lavar roupa. Por quê? Porque as cerdas aqui são bem mais macias, tá bom? E aqui uma flanelinha dessas básicas amarelas ou qualquer tipo de flanela que você tiver para dar aquela lustrada. Então tudo isso aqui a gente vai utilizar para fazer esse trabalho. Vamos começar a fazer item por item aqui para você ver como é que funciona. Primeira coisa é dar aquela limpada. Você pode usar... O que o pessoal geralmente faz? Parte isso aqui no meio, faz duas. Uma para limpeza, outra para graxa e tal. Mas vou usar mesmo aqui. Esse coturno que eu estou utilizando aqui é o coturno de serviço do Wellington. Não é meu, por isso que é desse tamanho, tá? Eu não calço um boot desse tamanho aqui. E ele está empoeirado porque eu quis de propósito empoeirar ele ali, tá? O Wellington não deixa desse jeito não. O cara é PM, então você sabe como é que é o padrão, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma boa limpada. Você vai ver que só de dar uma limpada já muda a cara. Lógico, se tivesse barro, lama, sujeira pregada, aí você tem que lavar e colocar para secar, tá bom? Mas no caso aqui é realmente mais poeira do que qualquer outra coisa. Dá aquela primeira limpada aqui. Eu vou tirar os cadarsos, pode tirar agora, pode tirar depois. Mas só para a gente dar aquela... Opa! Aquela tirada na poeira bacana mesmo. Você vai ver que só de fazer isso ia dar diferença. Mas vamos fazer mais coisas. Só de tirar uma poeirinha já faz bastante diferença. Esse aqui também está bem sujo. Os cantinhos. Deixa eu já tirar aqui os cadarços. Ô editor, faz aquela mágica para nós aí, por favor. Prontinho, tirado. Esse aqui você pode botar na máquina para lavar ou lavar a mão. Você que sabe. Vou tirar aqui o cadarço. Vamos voltar ao trabalho. Por quê? Porque nessa parte de dentro aqui, geralmente acumula sujeira, tá vendo? Então aqui você vai fazer aquele trabalho de retirar tudo mesmo. Isso aqui naturalmente, você usando ele, vai acumular sujeira nos cantos, na língua. Não na sua, na língua dos sapatos. Vou ter que cobrar pelo menos uns 20 reais do Elton, né? Valendo aqui de engraxar, tipo, cara, rapaz. Que parada é essa? Lembrando também que eu não sou militar, tá? Não, Nilé, será que ele é militar? Ele já foi? Não, isso aqui eu aprendi com vídeos no YouTube, experiência e tal. Não sou militar. Bom. Ó. Sujeira na mesa. Finalizamos a parte de limpeza. Quanto mais você limpar bem, olhar os cantinhos aqui, ó. Mais fácil vai ficar a segunda parte, tá bom? Agora vamos passar para o próximo equipamento. Bora lá. Próxima parte, lembrando, você pode usar um paninho. Eu vou esparramar aqui a cera Paganóis com uma escovinha. E é uma camada fina, tá bom? Uma camadinha fina de graxa, né? Falei cera? Graxa. Ops. Essa aqui não... Me lasquei agora para abrir e fechar esse negócio. Mas tudo bem. Mais parte. Ah. Só no couro, tá? Aqui, ó. Tecido, tecido. Não passa graxa. Óbvio. Eu sei que é óbvio, mas na internet é sempre bom falar o óbvio. Porque tem gente que nunca mexeu, não sabe, não conhece, né? É natural a pessoa ter certas dúvidas que para alguns pode parecer boba, mas para outros é uma dúvida real, tá bom? Então, não passa no tecido. Não tem importância a graxa passar na borracha, tá? Mas é bom evitar, porque a graxa, se ficar muito, ela começa a sujar a sua mão. Então, ó, onde for couro, a gente vai passar a graxa aqui. A gente vai sentir que ele vai ficando fosco, né? Por causa da graxa que você está passando, mas já já isso vai ser resolvido. No caso, você pode usar aqui nas gretinhas aqui, ó, um pouquinho de graxa, porque ela esconde, ela tampa, ela dá uma camuflada em poeira que está entranhada, já que você não vai lavar o coturno agora, mas o ideal é sempre, se tem poeira, você dá aquela lavada, mas às vezes nem sempre, nem sempre dá tempo, né? Um dia de serviço, o outro, você precisa do coturno, você vai fazer alguma coisa, não deu tempo, dá aquela tratada na graxa. Quando puder, tiver tempo, dá uma lavada boa. Ó, nesse coturno aqui, além dessa faixa, tem essa parte de cima aqui que também é couro, tá? Cuidado pra não exagerar aqui, senão vai ficar te manchando toda vez que você mexer. Beleza, acho que esparramei nela toda. Agora eu vou fazer na outra aqui, lógico, vou ficar mostrando a mesma coisa, a gente já volta quando tiver terminado esse serviço. Acabei de esparramar, só esparramei. Como a gente quer fazer padrão, 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 a gente vai fazer duas camadas de graxa, tá? O que eu vou fazer agora? Vou deixar minha graxa aqui do lado. Se você já tiver esparramado com paninho, você não precisa fazer essa parte aqui, entendeu? Mas se você não fizer, vai fazer o que eu vou fazer aqui, ó. Pega o meu flanelinho, paninho, o que for, e vai dar uma esparramada agora na graxa, como se fosse tirar o excesso e tal, mas já dando aquela lustrada, tá? Você vai ver que ele já vai dar uma boa brilhada, da diferença da hora que você só passou a graxa. Nilo, mas o pano tá ficando preto e minha esposa vai me matar. Por favor, né? Arruma um paninho só pra isso. Você pega o pano da sua esposa pra fazer qualquer outra coisa. E for fazer isso aqui, você vai destruir o pano e ela vai te matar. Então não faça isso. Isso aqui é dica de sobrevivência. Importante. Seria que desse pra esse, não sei se vocês vão enxergar como eu estou enxergando, mas já dá uma diferença, tá? E aqui, ó, é aquela terapia, né? Calma, tranquilo. Não adianta querer correr. Beleza. Agora, aplica uma nova camada e faz esse mesmo procedimento. Eu vou fazer isso, mano, vou ficar mostrando que vocês já viram que tem que fazer exatamente a mesma coisa de novo, beleza? Passou a graxa pela segunda vez e lustrou. Deu aquela... Não é que... Aqui não é a hora que vai brilhar. Calma, calma. Mas deu aquela segunda paninha, hein? Agora vem o polo do gato. Lembrando o seguinte, estou passando duas camadas para ficar padrão mesmo. Pode passar só uma, tá? E as duas camadas aqui é porque o couro, quando está mais machucado, ele precisa de um pouco mais de graxa para dar aquela hidratada no couro, tá? É... Polo do gato agora da vela. O que a vela faz? A vela a gente vai usar para aquecer essa graxa, para ela derreter e ela entrar em todos os ferimentinhos, poros, marcas, para entrar, para depois você dar o brilho. Você não vai encostar o fogo, tá? Você vai colocar próximo do couro. Então... Vou dar uma velinha aqui. E eu vou dar aquela... Deixa eu ver se eu consigo pôr para vocês, entendeu? De preferência, aperto, não encosta, tá? Que ele vai dar aquela... Ajuda para brilhar. Vai passando em tudo aqui. Pai, esse couturné é grande, rapaz. É pesado, menino. Esse cara é grande demais, eu vou falar, viu? Eu também estou na posição desconfortável que é para vocês verem, tá? Mas é isso, vai passando a velinha aqui, vai dando aquela esquentadinha na cera, na graxa. Em todas as partes onde você passou graxa. E assim que tiver passado em tudo, já já eu vou fazer no outro também, mas só para a gente pegar ela ainda no esquema. Agora você vai pegar a escova e vai dar aquela lustrada. Você também pode fazer com pano, mas a escovinha aqui é bom que ela dá aquela puxada no brilho bacana. Vou dar uma bela de uma escovada agora. Lembrando, escova macia, cerdas macias, não é escova de lavar roupa. Agora que esse aqui já está com brilho, eu vou passar a vela nele, fazer a mesma coisa para a gente voltar e ver como é que ficou o resultado. Finalizei o processo aqui de engraxar. Eu vou colocar na tela nesse momento o antes. Calma que tem muita coisa que eu preciso mostrar nesse vídeo ainda. Não sai que tem dicas boas, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas olha a diferença do antes e do depois. Eu sei que estava empoeirado e tudo, mas dá para perceber o brilho, a diferença que ficou o antes e o depois. Porém, essa técnica é bem dura, difícil, demora, enrola, suja. Nilo, tem um jeito mais fácil de fazer isso? Tem. Existem os produtos chamados creme couro, que é um creme que vai hidratar e vai reconstituir seu couro. Esse aqui é hidratação e conservação de couros lisos. Esse aqui é incolor, existem alguns coloridos. Esse é da marca Caluce, que é uma apoiadora do canal. Inclusive, por coincidência, a Polícia Militar do Estado de Goiás compra os coturnos calucos para os policiais. A gente também tem. Então, no link aqui da descrição, você vai encontrar a loja para você comprar coturnos, o que for, e também o produto que eu vou mostrar aqui para você agora. Como que eu vou fazer para mostrar isso? Se eu colocasse nesse aqui, você ia falar, mas esse coturno não está judiado. Se eu limpar, você ia ficar bonito. Peguei um outro coturno. Bem zoado mesmo. Então, a gente vê se faz alguma diferença usar esse tipo de coisa. Eu acho que esse aqui não tem retorno, esse coturno aqui já era. Por quê? Porque ele machucou muito o couro, já tirou a parte brilhosa, está bem machucado, bem usado. Mas, não custa nada tentar. Vamos lá ver qual vai ser a diferença, como é que vai ficar. Se liga, vamos lá. Para usar esse produto, os primeiros passos de limpeza são os mesmos. Não tem jeito. Você vai lavar, deixar secar ou dar aquela limpadinha com a escova, tá? Só para tirar. Eu vou deixar esse aqui de controle. Não vou passar nada nele. Mas vou dar só um cuidado nesse aqui, que está bem, bem usado, surrado. Mato, terra, o que for. Vou dar aquela limpada. Eu quis pegar a pior situação possível de um coturno, igual esse aqui, está a pior situação possível. O couro está todo destruído mesmo. Para mostrar se realmente faz alguma diferença. Agora, é óbvio que se você usar esse aqui, no seu coturno novinho, e for usando e tratando, nossa, vai ser muito melhor, né? Vai brilhar, vai ficar bacana. Mas, tratar couro pronto, novo, não adianta, né? Vamos lá. Como que faz para usar isso aqui? Abre, espreme, igual aqueles outros que você conhece, e esparrama uma camada bacana, generosa. E vamos ver se vamos ter diferença de um para o outro. Lembrando que esse é o incolor. Quando eu peguei, eu falei, ah, mas seria legal se fosse o preto. Porque o preto, ele ia entrar nos machucados, porque esse aqui, por exemplo, está bem machucado. E a tinta preta desse creme iria tampar os machucados e aquilo que fosse mais visível, né? Mais um incolor. Vamos ver como é que vai ser a performance dele. Você vai passar ele todinho, onde tem couro. O cheiro é um milhão de vezes melhor do que o cheiro da graxa. A graxa parece um negócio de carro, parece um querosene, alguma coisa assim, né? Esse aqui não, esse aqui é bem cheiroso, tá? Gostei. Além de ajeitar, ainda vai ficar cheirosito. Depois que eu passei, o que eu preciso fazer? Preciso lustrar? Preciso esfregar? Preciso... não. Espera de 3 a 5 minutinhos e a gente vê o resultado. Bom, passou-se aí 3 minutos, mais ou menos, que é o que a embalagem faz. Ou seja, eu gastei, sei lá, 10% do tempo que eu gastei para engraxar a outra. Muito mais fácil, muito mais simples. E veja a diferença no detalhe que ficou entre uma que eu tratei e outra que eu não tratei. Ai, Nilo, mas não ficou brilhando? O outro ficou brilhando. O couro já era, esse couro aqui está morto. Se você usar esse produto naquela outra bota, naquele coturno que ainda está bacana, cara, brilha da mesma forma que o engraxado, vai ficar te indo e ainda vai tratar, vai hidratar, vai durar muito mais tempo o seu coturno e você não vai perder tanto tempo quanto eu perdi. E passa, passa a camada, e limpa, e arruma, e lustra, certo? Bem mais fácil. Mas é o seguinte, muita gente pergunta e essa sempre foi uma dúvida minha por muito tempo. E quando eu tenho um coturno, ou uma bota, ou um tênis, que é camurça, que é no book que chama, tá? No book, esse meio aveludado, quando você passa a mão e ele marca, vira outros... Quando eu desenho, o que eu faço? Eu não sei se você já teve, se você tem ou já teve, sabe como é que é. Não dá para engraxar e se você passar outro tipo de produto vai, sei lá, não funciona. A Caluço tem outro negócio, não esse, que eu vou mostrar agora para você, que resolve também o seu problema. Vamos lá falar do couro no book. Não adianta engraxar, não funciona, estraga, fica feio, nossa, fica horrível, tá? Outro detalhe é o seguinte, eu quero que você coloque nos comentários. Você sabe como impermeabilizar, deixar os seus coturnos, os seus botos que forem impermeáveis? Existe uma técnica que o pessoal usa vela e tudo mais, e faz, e fica bem bacana. No próximo vídeo, se você quiser saber, a gente vai fazer para você, mas também tem um produto que já resolve muito mais fácil. Só que eu vou tirar daqui, que isso vai ser no outro vídeo, se você quiser saber como é que faz isso, tá bom? Agora nós vamos mostrar aqui o renovador no book e camurça líquido da Caluço, tá? Eu tenho aqui o incolor, eu tenho aqui o marrom e eu tenho também o preto. Marrom, bota PQD, bota marrom e tal. Preto, vou usar no preto. E esse aqui é batam, desert, aqueles mais clarinhos, tá bom? Mas hoje nós vamos tratar aqui uma bota minha preta da Caluço, tá? Para quem nunca viu essa bota aqui, ela já apareceu aqui no canal, tá aqui nos cards, vou colocar um goleiro para vocês assistirem. Lembrando que eles têm de tudo, tênis, bota, tudo para aventura, sobrevivência, muito bacana. Então, deixa eu tirar esses dois aqui que eu não vou usar, se você, dependendo da cor que for seu, você compra o correto. Tá na descrição, tá? Preto, líquido, incolor e marrom. Vamos lá, passar o preto. Esse aqui vai servir de controle e esse outro nós vamos trabalhar nele. Mais uma vez, a parte de tirar a poeira, né? Lembrando que o no book e o camurça, você tem que ter mais cuidado, mais levinho. Por quê? Porque ele é mais sensível, o couro estraga mais fácil, fica feio mais fácil, tá? Esse aqui não foi usado por muitas vezes ainda, mas já foi bastante usado. Vocês estão vendo aí como é que tá, né? Os testes foram feitos nele. Nessa parte da língua dele aqui, eu tenho couro normal. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu creme couro aqui, que eu já mostrei para vocês. E vou tratar ele com o meu creme couro. Esse é muito cheiroso, cara. Muito bacana, gostei do cheiro. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de coisas cheirosas. Eu gosto de cheiro, sou um cara que sinto cheiro de longe. A minha esposa tem uma dificuldade, ela não sente cheiro de quase nada. Dizem que isso é característica de psicopatia, mas... Acho que não, acho que não. Tá tudo certo. Tô vivo ainda. Relaxa. Então, assim, já tratei aqui. Vou deixar uns minutinhos, né? Creme couro, para cuidar dos couros. Vou ter estirado aqui também. Agora, vamos testar isso aqui. Aqui, eu tenho uma parada de borracha. Depois, eu vou dar uma lavadinha antes de mostrar o resultado final para vocês. Vamos passar aqui. Porque se tem uma coisa que acontece, é o seguinte. O couro Nobook, o couro que é aveludado, qualquer coisa que você arranha ele, encosta nele, faz uma marca muito evidente, né? É difícil manter bonito esse tipo de couro. Então, vamos ver se esse produto vai agradar. Acho que eu passei em tudo. Agora, é esperar alguns minutinhos para ver o resultado. Essa parte da frente aqui é borracha, tá? E eu tenho que limpar de outra forma. Mas vamos lá. Bom, passou-se alguns minutinhos, não secou completamente, mas acho que já tá bacana, não vai secar muito mais que isso. Como vocês estão vendo, faz muita diferença você tratar o couro Nobook com o produto correto. Por quê? Eu não sei se você já tem ou se você já fez isso. Eu já fiz. E ficou uma meleca. Escova de lavar roupa para lavar. Tá vendo que tá sujo aqui, ó? Os detalhes aí, ó. Tem terra, barro. Escova de lavar roupa estraga esse couro. Ele fica muito feio. Ele amassa, ele fica... Fica feio. Ele embranquece. Não fica legal. O couro Nobook tem essa característica. Então, qual que é o ideal? Você lava de forma menos agressiva com água, se precisar fazer sabão neutro e tal, sem ficar esfregando, sem pôr na máquina. Secou. Para você renovar, deixar ele bonito, com a cor original, você usa o renovador de couro Nobook. Entendeu? Esse é o segredo. Essa bota aqui também tem couro. Eu poderia ter tratado aqui também com o creme couro. Mas eu tratei essa parte aqui e para mim ficou muito bacana. Todos os produtos mostrados estão aqui. Deixa eu colocar tudo na mesa aqui para a gente dar as últimas informações. Espero ter acrescentado algumas técnicas e ideias bacanas. Lembrando que quer facilitar a sua vida e ter mais qualidade. Todos esses produtos de renovadores de couro, tratadores de couro, estão aqui na descrição, lá na Calus. E também tem a loja Calus. Se você quiser comprar algum Couture, alguma bota, algum tênis, alguma coisa dentro dessa linha. Aventura, sobrevivência, EPI. Tem de tudo. Como eu disse, essa daqui, por exemplo, é comprada pela Polícia Militar do Estado de Goiás. Tem outros que compram. Então, muita coisa bacana aqui na descrição. E lembrando, se você quiser saber como impermeabilizar os seus calçados, coloca nos comentários. Porque eu vou fazer o vídeo para vocês, tá bom? Não se esqueça, se chegou até aqui e não está inscrito, se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações. Por favor, você não vai perder os nossos vídeos. Já deixa aquela curtida. Siga a gente no Instagram, arroba Desbrava Tube. Não se esqueça de se tornar um membro, tá? Tem muita vantagem legal. E assim, o valor é baixinho para você ser membro. Você já tem várias vantagens. Se você utilizar um dos cupons especiais de desconto nosso lá, você já vai sair na frente de todo mundo. Já vai pagar o que você está doando para a gente. E só na parte do desconto, tá bom? Porque o desconto é bem bacana, tá? Não deixe de se inscrever. Vai ficando por aqui. Vou deixar dois vídeos aqui na tela para vocês irem assistindo. Eu vou ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigado. E até o próximo.